Música Falando com o Robinho, Robson Carlos, nosso amigo aí que sempre pratica esporte Pindamonhangaba Ele que foi aí um dos maiores vencedores das etapas aqui de Pindamonhangaba Mas hoje além de ele estar feliz por causa disso, ele está feliz porque a associação Corupim Que ele é o presidente, ganhou muitos prêmios, né? Ou seja, o trabalho, como é que você faz o balanço nesse ano de 2013? A gente viu que a sua associação ganhou várias categorias aqui em Pindamonhangaba É muito interessante e gratificante o retorno do trabalho, né? É um ano de mudanças em Pindamonhangaba Mesmo assim nós sobrevivemos e hoje mostramos o resultado A gente fez com carinho, com muita dedicação, com confiança da família das crianças E hoje estamos aí colhendo tudo que nós plantamos em 2013 E para quem não conhece o projeto, você pode falar Quem quiser começar a participar a partir do ano que vem e tal? Então, nossa é uma associação, né? Nós organizamos elas com alguns pais das crianças E formamos uma diretoria, estamos legalizados com o CNPJ, tudo certinho E desenvolvemos os treinos Temos dois projetos, que é o Pista e Campo, que acontece no João do Pulo E o projeto Corupim, que é o Corredores de Ruas de Pindamonhangaba Que a gente participa das provas de rua, do município, da região Tudo com o objetivo de oportunizar os jovens, né? Independente da área, da raça, da questão financeira O nosso projeto não seleciona os carentes, mas sim dá oportunidades a todos os jovens de Pindamonhangaba Então quem quiser participar, pode te procurar, procurar a Aroni Para poder fazer avaliação, treinamento, essas coisas, né? Isso, a gente usa do nosso nome, do nosso espelho, da nossa história como atleta em Pindamonhangaba Para atrair essas crianças junto ao projeto Agora a gente está finalizando 2003 com essa festa Nesse final de semana aqui em Pindamon Shopping E semana que vem em Taubaté Então a gente vai estar entrando de férias Para eles poderem descansar e curtir a família também, né? Então em fevereiro a gente volta com as aulas no Centro Comunitário do Ouro Verde E também com os encontros no Centro Esportivo João do Pulo Falando agora de você, da Aroni, que ganharam a maioria das provas Como é que você avalia esse ano 2013? Vocês conseguiram aí várias etapas com bons desempenhos e tudo mais Então o circuito aconteceu num período muito bom para a gente, né? Num período que a gente conseguiu demonstrar para todo mundo que a gente se dedica Muitas das vezes a gente chega na prova e sempre escuta Ah, vocês já vão ganhar Mas é legal ouvir isso, mas a gente se dedica muito para isso A gente não simplesmente come, bebe, dorme e vem competir, né? A gente trabalha, a gente tem a nossa vida Tem o projeto social, temos uma assessoria esportiva Então uma rotina muito cansativa E hoje quando a gente vem para isso, é para mostrar para os outros Que nós somos capazes de fazer com qualidade, né? A gente vem E o legal de tudo isso é que a gente joga a responsabilidade das competições para o final Porque a gente sabe que no final tem os amigos, tem a família Tem as crianças que sempre puxam a gente no final Isso que é a nossa motivação, é o nosso combustível para chegar e ganhar os circuitos que a gente ganha Acerto, Robinho, parabéns aí pela participação, parabéns pelo projeto Esse ano, em 2013, a gente acompanhou vocês aí em várias etapas, várias vitórias que vocês tiveram E ano que vem a expectativa é de que continue essa fase Isso, a gente está continuando com o trabalho, cada vez mais força Nós esperamos que através desse resultado, não só o esportivo, campeão da categoria Mas o social, que os empresários, que o comércio, que a prefeitura Que todas as pessoas que acreditam no nosso trabalho E veem esses jovens hoje, que é o futuro do amanhã Possa contribuir com a gente também Seja financeiramente, seja participar com o grupo Vindo às sugestões Sempre a gente está aberto a novas parcerias A gente precisa e muito disso Agradecemos a imprensa Que através da imprensa a gente divulga o nosso trabalho Muito obrigado Música